Fala, meus lindos, como vocês estão? Espero que vocês estejam maravilhosamente bem. Eu sou o Lipe e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez eu tô aqui com outro react de um game, de uma música de um game que vocês gostam muito, muito, muito. Acabou de sair, acabou de sair não, né? Mas saiu hoje, no caso, né? Dia 2 de abril de 2024. Tô no Profundo Pop Playtime, capítulo 3, por Iron Master, beleza? Aqui eu já tô no dia 3, né? Já é meia-noite e meia. Mas, enfim, a música saiu no dia 2 e estreou às 5 horas, né? Então, eu já reagi aí ao capítulo 2 do Pop Play, da música do Iron Master, sobre o capítulo 2. Eu esqueci o nome da música agora. Mas, enfim, o Nish provavelmente vai saber o nome da música, vai colocar no card aí, pra quem quiser assistir. Bora lá então, mano. Bora ver o que ele preparou dessa vez pra gente. Lembrando sempre que o link do vídeo original, no caso, o link do vídeo do Sono Profundo do Iron Master, vai estar aí na descrição. E o link do canal do Iron Master também vai estar. Então, eu peço que você vai lá assistir o vídeo pelo canal dele, vai lá se inscrever no canal dele também. E ativar o sininho pra dar a força que o conteúdo dele merece. Caso você ainda não seja inscrito, né? Que é possível você não conhecer o Iron Master, todo mundo conhece o cara. Beleza? E bora lá então, né, mano? Bora ver o que ele preparou aqui nessa música sobre o capítulo 3. Sono Profundo do Pop Playtime capítulo 3 por Iron Master em 3, 2, 1 e foi. E já meteu um ali, assista por sua conta e risco. Do nada, cara. A Iron Master Coal deseja um bom sono e bom divertimento. Eu não sei onde estou mais. Acordo após o acidente. Como ela foi... O tempo tem? Ah, não é muito longo não. É um lar de criatura sorridente. Então vá até o berçário. Funciona como uma creche. Seja necessário. Melhorar seu grab pack. Esteja avisado. Algo que ninguém esquece. E manda no berçário. É um titinap. A arte visual do vídeo é muito boa, como sempre, né? Ele tá fazendo o Eliott Ludwig, né? O Papairo da Batata, no caso. Atenção é tão profundo. Consegui ver a resposta no sorriso das crianças. Minha esperança. Então para protegê-las, fiz o que foi necessário. O berçário. Você está caindo. Ah, em meio à escuridão. Escuridão. O velho sorriso. Ah, escondido no porão. Loucura. Que abandonou o dia, terá que sentar. E a hora da alegria, de novo voltar. Você veio ao nosso mundo, então vamos todos juntos. Ih, catnap. Vamos ver a parte dele, mano. Ih, foi rapidão. Pô, é exatamente uma falabela no game, mano. Ih, vai falar o Dog Day? Vai falar o Dog Day? Sabe todo o gojo? Voltar um pouquinho, voltar um pouquinho. O quê? O seu anjo tá pop. O Dog Day, cara. Meu Deus. A pelucinha dele sem as pernas. Pior que já. A pelucinha dele sem as pernas. O que a desencadeou. Basta assistir essa fita. Todos foram mortos. Desculpados e inocentes. Foram devorados. Sem estar sobreviventes. O Hug, a mommy, até o catnap. Um protótipo não será diferente. Vossa roça está caindo. Uh, o que é isso? Você tá disponecendo, você entendeu? Caramba, pô, essa parte do final aqui foi insana, hein, mano? Pô, da hora, da hora demais, hein, velho? Bora lá, bora ver o que aconteceu no bagulho. Mas foi isso então, rapaziada. Essa foi a música Sono Profundo, Pop Playtime, capítulo 3, por Iron Master. E, mano, eu gostei muito do beat. Achei um pouco diferente do que ele traz normalmente, né? Não era... Na verdade, enfim, eu não vou falar que ele traz muito trap ou muita coisa assim. Mas, enfim, foi diferente. Eu gostei bastante. Ele colocou umas referências da hora também, né? Pô, ele colocou a parte do... Que é a Poppy que tá cantando, né? Que ela fala de derrotar o original. Mano, é exatamente uma fala que ela fala no jogo, né? Eu joguei hoje de novo o capítulo 3 em live aqui no canal. Então tá bem fresco na minha memória algumas coisas, né? Gostei que ele colocou uma parte pro Dog Day também. Tinha que ter, né? Pô, se não tivesse, acho que muita gente ia ficar reclamando nos comentários. Falando como não colocou o Dog Day no capítulo 3, cara. Com certeza tinha que ter. Mas, mano, gostei muito, muito, muito mesmo, véi. Até o... Até o final, né? Esse final aqui que ele fala do catnap, que... Quem o salvar, a... Peste a morte em seus dedos, enfim. Tá bom. É que pra mim eu já tô falando mais baixo, né? Tá bom, já vou terminar, então. Então, até aquele final lá do... Peste a morte em seus dedos e tal, eu achei bem da hora. Mas, mano, gostei muito da música. Muito, 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 muito mesmo. Acho que das de Pop Playtime que eu ouvi dele foi a que eu mais gostei. Com certeza, assim. Com certeza. De verdade. Mas... É isso, né, mano? É isso, né? Coisa boa demais, pô. Realmente o Iron Master, ele... Ele não erra quando ele faz música de Pop Playtime, mano. Ele não erra. Pô, já percebi que Pop Playtime e Ben 10, praticamente assim... Ele realmente... Domina o rolê. Ele sabe muito bem do que ele tá falando, né? Mas, enfim, mano. Como eu disse antes, o link do vídeo original vai estar na descrição. Peço que você assista aí por ele. Caso você não tenha assistido, vai lá assistir pelo canal do Iron Master, né? Pra valorizar o trabalho dele da forma que ele merece, ok? O link do canal dele também vai estar na descrição. Então, se inscreve lá e ativa o sininho, caso você não esteja inscrito. Assim como se inscreva e ative o sininho no meu canal também. Pra receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Sempre que eu começar alguma live. Tem live todos os dias a partir das 20 horas. Beleza? Então, pô... Se inscreve aí pra não perder nada, beleza? Me segue nas redes sociais também. Todas as redes estão na descrição. Me segue lá pra comprar meu trabalho por outras redes também, ok? E é isso daí, rapaziada. Comenta aí embaixo qual vídeo você quer que eu reaja. Qual tipo de conteúdo você quer ver aqui no canal. Que eu e o Nish sempre estamos lendo. E a gente vai ver o que dá pra fazer. Eu já reagi a vários vídeos que vocês pediram. Então, pô... Se tem algum que você quer que eu assista, comenta aí. Que provavelmente eu verei muito em breve. Beleza? Mas é isso, gente. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Espero que você tenha gostado. Um beijo no seu popô. Até o próximo react. Até o próximo vídeo. Até a próxima live. E... Tchau. Tchau.